A máquina de lavar roupas trabalha bastante aqui na casa da Fernanda, afinal ela tem três crianças. Ela adora plantas e para manter o jardim bonito, também é preciso consumir alguns litros de água. Sem falar nas demais necessidades diárias, lavar louça, cozinhar, tomar banho e claro, se hidratar. Nessa época do ano, com a estiagem e os reservatórios mais baixos, toda economia é bem-vinda para não faltar água nas torneiras. A gente liga a torneira bem pouco e agoa uma vez no dia, aí para as roupas, a gente lava uma, duas vezes na semana porque tem criança. Com criança a máquina trabalha muito. E sempre que vai lavar louça, a gente sempre lava em sabor e depois enche a água, tendo cuidado sempre de fechar nesses intervalos para não ocorrer o desperdício de água. A Fernanda conta que desde que ela se mudou para essa casa, nunca ficou com as torneiras secas. Ela e outras famílias aqui do condomínio só precisaram racionar a água quando foi preciso fazer a limpeza da caixa d'água e também quando a Saneago fez alguma manutenção. É isso, né Fernanda? E eles avisam com antecedência para vocês se programarem? Como que funciona? Isso, eles sempre avisam com antecedência de um a dois dias antes para a gente se programar, para não lavar roupa, não gastar água sem necessidade, né? Não zerar nas torneiras e nunca aconteceu esse caso aqui. O principal reservatório de Goiânia fica bem aqui no setor universitário. Essa caixa d'água gigantesca recebe a água que foi tratada na unidade do setor Negrão de Lima e armazena 40 milhões de litros de água prontos para o consumo. A estrutura funciona como um verdadeiro pulmão que bombeia vida por Goiânia. Daqui, essa água é distribuída por gravidade para alguns milhares de ligações na parte mais baixa da cidade e também tem um bombeamento aqui que manda água para as partes mais altas para abastecer outras regiões que ficam topograficamente mais altas em relação à cidade. O reservatório passa por manutenção constante e a qualidade da água é testada toda semana. Caso a qualidade esteja com algum parâmetro fora do conforme, é programado a lavagem desses reservatórios. A recomendação da Saneágua é que seja feito nas residências o que se faz aqui. Caixas d'água que socorrem em momentos de emergência e também evitam sobrecarga nas tubulações. Numa casa como a da família da Fernando, onde moram dois adultos e três crianças, o consumo médio diário é de 150 litros de água por pessoa. Uma caixa d'água com capacidade para 600 litros pode garantir o abastecimento por até dois dias de consumo. Se na casa moram de sete a dez pessoas, o ideal é uma caixa com capacidade para mil litros. Tem momentos do dia que a cidade está gastando mais água do que está chegando aqui. Então ele consegue absorver essa demanda e manter o abastecimento durante esse período. A Fernanda confirma, o cuidado e a limpeza da caixa d'água garantem que as torneiras tenham sempre esse líquido abençoado e vital à disposição da família. E tendo essa comunicação com o síndico, dele sempre avisar, então a gente não fica sem essa água. Então é muito importante a caixa e essa comunicação com o síndico, com o condomínio. E a consciência de cada morador também de não fazer o desperdício, né? E a consciência de cada morador também de não fazer o desperdício.